Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código como continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é pombo, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para você escolher seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você quer dizer 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e, ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada, estamos aqui de volta, eu e o Charafim, fala Charafim, tá, rapaziada, dando continuidade, nossa saga, 50 dolinhos, simulando, usando o código pombo para fazer 70 dolinhos, depois de 70 dolinhos, iremos abrir, hoje, a caixa ECO, então, iremos fazer a abertura da caixa ECO, então, Charafim, fala aí pra mim, quantas caixas nós iremos seguir, hoje, nessa caixa? Eu acho que esse daí, vai dar boa, vamos pegar 300, 300? Aham, vai vir, pelo mínimo, nessa faquinha aí, no mínimo, nessa faquinha aqui, Aham, eu chuto 70, eu vou esperar, que nós vamos gastar nela, então, vamos lá, né, quanto, liga? Quanto é 3, o número da sorte, né? O número da sorte aí, tá foda, só é o número da sorte, na cabeça dele, rapaziada, a sorte tá difícil, Aham, aí, tá começando a ouvir nada, é, achei que você ia falar alguma coisa, eu só, tá vendo o tela errado, né? É, agora, É, agora que não vem nada, tá bem, aqui, tá aquecendo, foi engrenar ainda, não foi um ainda, vamos botar um aí, eu quero ver, não vem agora, e aí, foda, o cara não quer ver, não vem agora, aí, pronto, o que foi? Não é, que tá, vou, é, agora, por isso, eu não queria ver aquela vez, é, aqui, ó, tá vendo, lá do meio, é, o cara, diga, bot 4, eu vou querer, dar conta, é, é, que é, cara, eu disse, eu já vi que você tá, tá na duviva, abraçado comigo, que é um pateta, Tava contando com a faquinha aí, mas tá difícil. Sobre isso. Pau Maria. Como é que pode, meu Deus do céu? É o cara de só que isso daqui vai virar 300. É, mas bota aí dois números da sorte. Só tá indo essa caixa aqui. A sorte passou longe, garotinho. É agora. É a faca. É a braba. Meu Deus. Meu Deus do céu. Oi, é. Acho que não vai nem 70, nem 50. Nem 25. Tá? Não, bote, bote, bote. Bote, bote. Cadê essa 3? Nossa, cada vez. Talvez todo mundo. Eu de sobra e de linda. Tem que ser grande. Não, bote. Opa, opa, opa. Eu sei que eu passei longe. Opa. Muito, 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 muito longe. Diga. Só ver, só ver. Não falei dois. Eu acho que tá difícil chegar 300, hein? Nem com a faquinha se vier. Não, tem. Se vier uma faquinha, Fih. Tá doido? Não, se vier uma faquinha vai dar bom. Mas não chega em 300. Mas aí, ó. Ó. Já tá bom. 4, 4, 2, então. Trago o batalço. Viquei. Viquei. Oi, ó. Oi, ai. Oi, ai. Agora, as caixinhas. Tava indo bem a pau ali. O número já é. Diga a outra aqui, pelo amor de Deus. Gote, humm. Pote que sim. Pode ser. Não, não. é isso aqui falar que eu brago e agora agora que de baixo que de baixo para mim não meu filho porta e bota 3 de novo e ao meu deus me ajuda e agora aqui na direita aqui na direita aqui na direita no meio eu quero só uma uma opinião não é o ssg aí bota uma vai ser ssg na uma 50 dolinho oi oi não é apareceu a nossa senhora cair e aí e aí e aí e aí e agora sabe o que eu vou fazer a nossa pessoa que dá conta presente né a gente não vinha ficar fácil certo não viu a faca não viu nada nossa que incrível e valioso certo para você seguir essas 3 eu ia ter que vir 6 dessa 6 dessa 6 dessa não é só uma da outra e duas dessa não vamos não vi essa faca tira a faca não viu a faca você ter que seguir 6 dessa ou então você ter que ó e 12 dessa daqui eu tô aplicada e a gente viu essas daqui ó ó ó e ó ó mas já veio e aí essa daí tem grande chance Aí você me pega e fala que o negócio vai dar quanto esse certeza eu falei quantos retentinha né mas também até eu me arrependi desse que eu tenho que tá vamos lá né Oi e aí e fazer assim ó as viadas e vai terminar da seguinte maneira vou pegar 11 pontos e tem que ter e oi para que oi é bom humilde Tchau.